Fala aí gente, meu nome é Maria, hoje estou aqui com mais um episódio de GTA V, dessa vez episódio número 51 Vamos continuar, estamos aqui com o Franklin Franklin, que aqui tem muita missão, duas com o Franklin, uma com o Michael, uma com o Trevor Mas o problema, não tem duas com o Franklin, porque não tem nenhuma com o Franklin aqui Olha, não tem nada aparecendo, não tem mais nenhuma missão aqui Então tipo assim, eu acho que eu vou lá pra aquele pontinho lá de novo Não sei se eu selecionar o Michael, o Franklin vai um pouco mais rápido, tipo, pra chegar lá Acho que eu vou selecionar o Trevor, que fica mais perto lá, sabe? Eu vou de Trevor, porque o Trevor mora lá pra perto, sabe? Ué? Ele quer ver o nado de costas do cara Não mostrou o nado de costas dele Não mostrou o nado de costas Mano Que isso aqui no canto? É lindo se esconder porque eu apertei o outro É, ó, a missão aparece pra ele também Então eu vou, ó, o carro dele tá aqui Vou pegar o carro dele e vou correndo pra cá, ó Mais pertinho do que o Franklin Mano, eu não entendi Alguém entrou na live Tipo, eu mal iniciei a live Alguém entrou E mandou um comentário em inglês Mandando um link do OnlyFans Que merda é essa? Hey, baby, how are you doing? Me marcou Tipo, entrou na minha live agora Comentou Eu não entendi Comentou e mandou um link do OnlyFans Deve estar fazendo o serviço, né? Mandando o link do OnlyFans Aí, tipo, eu não sei se a pessoa imaginou Que por eu estar jogando GTA Eu sou o tipo de pessoa que consome isso, né? Não sei Talvez porque, assim As lives, elas ficam categorizadas em Em categorias, né? Ficam categorizadas em categorias Tá chovendo? Tá Então, tipo, não sei se a pessoa só viu Que eu tava jogando GTA E aí, como é um jogo, né? Um pouco mais pesado Pensou que... Sei lá Não, claro Eu tenho mais que 18, mas... Ai, mano Não quer dizer que eu tô Eu poderia estar jogando GTA Que eu seja promíscua, né? Não quer dizer nada Um jogo É um jogo Não quer dizer que eu vou sair matando gente também Vai ter nenhuma saída de questzinha No meio do caminho Como sempre tem Ó o sinal vermelho Completamente ignorado Eu gosto desse carrinho do Trevor, cara Eu gosto da moto do Franklin também Do Michael, cara Eu quase não jogo com o Michael, cara Por incrível que pareça Eu jogo muito com o Trevor E muito com o Franklin Eu tô doida pra aparecer com uma missão, assim Tipo Uma sequência de missões É que agora o Michael Cara, o Michael tá sempre esperando a poeira baixar, sabe? Ele tá sempre se metendo nos roubos grandinhos Aí ele tem que sempre ficar esperando a poeira baixar E eu fico um tempão sem jogar com ele, sabe? É cagado É cagado Tá friozinho até, hein? Pô, a lâmpada do meu quarto queimou Meu pai botou outra aqui Essa outra tá bem clara Parece que eu tô em outro ambiente Não tô reclamando, né? Mas ficou interessante Sei lá, parece que eu não tô no meu quarto Meu quarto sempre foi meio escuro Aí tipo Ele tinha aquelas lâmpadas Meio compridinhas Não é daquelas fluorescentes Era Aquela que tem três É... Ah, eu não sei dizer Tem três negocinhos, assim Compridinho E aí agora eu vou tomar de LED Daquelas redondinhas E essa tá iluminando bastante, hein? Vamos lá Ó, vou passar no túnel Apera de respiração O quê? O que que foi isso? Alguém falando? Não entendi nada Mas que bem, né? Opa, vamos entrar aqui Não entendi o que que tinha acontecido Mas eu espero que quando eu chegar lá Não esteja, né? Coisado Gente, uma coisa que eu tenho É que eu não tenho em GTA Red Dead Eu não consigo jogar de noite Jogar Red Dead de noite Pra mim é horrível Eu não consigo Eu não chego nada Eu sempre, tipo, acampo, né? Se eu tô longe do acampamento Eu faço um acampamentinho, assim E durmo pra fazer as missões de manhã Porque eu não suporto fazer missão à noite No Red Dead Não sei se é por conta da minha vista Mesmo por causa dos problemas de vista que eu tenho Eu tenho Não é grande coisa A minha opinião é estigmatista, né? Todo mundo que usa óculos tem Mas... Ô, aponte Quase errei, aponte Mas assim, né, gente? Mas assim, né? É... Ui, 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 ui A missão foi interrompida E agora? Eu não tenho mais nada pra fazer? O que que eu faço? Eu vou pesquisar Eu vou pesquisar realmente Porque eu não entendi isso aqui Porque a missão no GTA V Foi interrompida Foi interrompida Por quê? Problema resolvido O que fazer quando não tem missão no GTA V Tente jogar com os três personagens por um tempo E veja se as três só aparecem Em alguns casos as missões só aparecem Após determinado tempo de jogo Então tente fazer outras atividades por um tempo É verdade Dá pra fazer umas competiçãozinhos Negocinho Esses negócios aí que eu quase não faço É... Dá pra fazer uns negocinho Deixa eu ver o vídeo aqui Que diz sobre o bug resolvido Vamos entrar aqui Propaganda Ah, eu queria assinar o YouTube Premium de novo Todos bem-vindos a mais um vídeo Tá bom, vamos ver Tá, vamos ver se alguém comenta alguma coisa Valeu, Maru Funcionou Ai, que dica que ele deu Que dica que ele deu Ser interrompida Deixa eu ver Ele entrou no artigo aqui do Google que eu vi Aqui, ó Rockstar Games Customer Support É o suporte do consumidor É o suporte do consumidor Então, tipo assim Eu vou pra longe da missão Peço um táxi E... Daí nesse táxi Eu peço pra ele ir até o local da missão E aí eu... Eu peço pra esquipar a viagem Deixa eu ver Cab Company Downtown Cab Company O que que ele... Guns Contatos Ah, essa aqui É a de táxi Então, beleza Eu vou ir pra um local um pouquinho mais longe Então, eu vou dirigir pra longe Até que apareça no meu radar novamente Vamos vir pra cá Aqui assim Vamos selecionar um lugarzinho pra vir Aqui assim, ó Reto, né Pra não ficar muito fora de mão Eu vou indo Daí quando ela aparecer de novo Eu faço isso Vou pedir o taxi Hello Barbie Não, é hi Barbie Hi Barbie Se liga no Drift Vamos ver se vai dar certo A dica da Lockstar Games Que mano Eu quero fazer as missão Tá ligado? Eu tô aqui pra jogar missão Missão, missão Claro que se tiver site Clashzinha eu vou fazer Mas não tem mais nenhuma Ué, por que que tem esse rádiozinho? Que 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 é isso? Falando? Nem aparece legenda? Não tô entendendo Opa, a missão apareceu de novo Então a gente vai pedir um taxi daqui Pra me levar até a missão Deixa eu só vir um pouquinho mais pra BR aqui, ó Ui Ai, desculpa Não foi minha intenção Será que eu matei a pessoa? Eu vou deixar meu carro aqui Vamos lá Vamos pedir um taxi Aqui Aqui Vai, vai, vai Com urgência, caramba Eu nunca peguei taxi nesse jogo Agora que eu parei pra pensar Nunca, nunca, nunca Caramba, a live travou Numa parte aqui Opa Opa, dá pra roubar até o taxi Selecionaram deste Não Esse aqui Não, tá indo pro lugar errado Mano Só que ele vai pra outro lado Não entendi Ó, tipo Eu seleciono pra ir pro B Vou pular a viagem Vamos ver De verdade Cheguei Caramba, cara Essa Rockstar é inteligente Resolveu o problema O pessoal tá ali Como assim, mano Resolveu mesmo E não é que deu certo Gostei Ó, o Customer Service Da Rockstar Tá de parabéns Tá de parabéns Vamos lá Ah Ladies Hello É, business que o jogo não me deixava chegar aqui, né Hã, de parabéns Hã, de parabéns O que é isso? Os garotos! Os garotos! O que é o outro? O que é o outro? Nós dissemos que trazer os seis! Isso é um trabalho de seis! Não, você não! O Dave não! Você disse que você ia fazer isso. Isso é uma malha! Eu não entendo coisas de errado. Eu estou aqui. Vamos lá! Vocês três podem fazer isso em um lado. Eu nem sei que eles são. Eu nem sei que eles são. E você está fazendo um ótimo trabalho, senhor! Eles estão usando essa atividade? Para fazer um tóxido de nervos? Ah! Mano, está chovendo! Não para a chuva! Gostei do Fast Travel, mano! E pegar táxi, velho! Muito bom! Gostei, velho! Gostei! 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 Eu nem sei o que tem que fazer nessa missão. Mas vamos lá! Opa! Está embaixo da água! Vou jogar com o Michael! Eu estou de Michael! Eu estou de Michael! Eu estou de Michael! Navegue ao longo da costa! Ah tá! Tem que apertar a redone! Uuuu! 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 Ah! Ah! E aí? Quenn? Ah! Ok, beleza. Ai, eu vou pular de costas. Por que que nessa hora os mergulhadores não pulam pra frente? Porque senão eles caem dentro do barco. Vamos lá, legal. Mas só que eu podia fazer essa missão de manhã e não a noite. Mas dá um pouco mais de mistério fazer a noite. Ah, dá pra nadar mais rápido se eu... Ai, que soca. Eles estão pra baixo. Maçarico. Segura aí dois. Opa! Não sabia que eu tinha uma quantidade limitada. Desculpa. Que legal. Opa! Muito legal essa parte da missão Mais coisa embaixo aqui, aqui, e eu antes gastando combustível sem nem ver que tinha barrinha de combustível bem louca, estamos acabando, opa Ah, só mais dois Nada, tem mais Caramba Cinco horas só pra Ah, eu tenho todo o tempo do mundo Vamos lá Aí, acabou Isso deve bastar, eu basicamente Tirei tudo É, mas tinha que tirar tudo, né, porque senão nem dá pra passar Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Entra no laboratório Vamos lá, né Só seguir eles O que é uma colonoscopia? O que é uma colonoscopia? Eu ri, nem sei o que é Vamos pesquisar O que é uma colonoscopia? É realizado por meio de aparelho flexível com a micro câmera na ponta de um tubo que é inserido no paciente por via oral É um exame que visualiza o intestino grosso até chegar ao delgado Eu recomendo em caso de sintomas como sangramento nas fezes, diarreia, intestino, presidora abdominal Caramba, interessante Peraí, peraí, que eu recebi uma mensagem nos zaps Só responder aqui o pessoal, né, que eu tô, eu tô, eu sempre sou muito solicitada quando eu tô ocupada, né, velho É só eu abrir a live que o pessoal resolve mandar mensagem Fica o dia inteiro No dia inteiro não, né, mas tipo, ah, o resto do tempo que eu não tô gravando eu tô, não sei, disponível, sabe Aí, agora a pessoa não vai... É, fica aí então, fica aí, hein Uh 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 Uh, I know for a fact that that ain't true Uh 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 E vamos jogando com ele aí Um 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 Opa Um 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 Ai, que eu fiquei presa, burro. Não acaba o oxigênio, não? Esse cara tem coragem, né, se enfiar aí. O que? Cadê eles? Cadê eles? Eles estão lá em cima? Vai! Vai! Ok. Beleza, a pessoa me respondeu. Deixa eu só responder aqui. Só ver um bagulhinho aqui rapidinho. Tá, 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 tá. Oi! Oi! Então, agora. Eu soube, eu soube, eu soube. Eu soube, eu soube. Oi. E hoje eu vou te dar uma coisa. Eu soube. Ai, eu soube. Eu soube. Amém. E será que o meu agora está indo? E será que o meu agora está indo? Pronto, agora está indo. Pipi, 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 pipi. Beleza, vamos continuar a missão. Não, mano, por que você está descendo a escada, velho? Aqui. A cara do Michael Pipi. Opa, siga o Dave vestido, vamos lá. O que é para fazer? Beleza. Tem que seguir eles. Tem que seguir. Tem que seguir. Tem que seguir. Stai vigilante. Peguei, vamos lá Legal essa missão, tô gostando Não feche a porta da minha cara, não Ah, derrubou os dois Vamos lá, vamos lá, eu gosto de missão Neurotoxina, eu tenho que pegar Receita Federal Opa, arma de verdade? Tem que usar a habilidade de Michael Ah, entendi Michael vai morrer Tô quase morrendo É, tá muito cara Ui, ui, ui Se esconde em algum lugar Eu tô quase morrendo Eu tô quase morrendo Ui, ui, ui É, vamos lá Não é essa dor Eu vou morrer Vou esperar ele recuperar um pouco da vida Ui 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 Vamos lá Vamos lá Legal essa missão Uh, ok Stay Uh Doz Hum Just as I was getting used to having the apocalypse in my pocket There you go Oh Philip's is on his way Good Get this thing ready to move I'm just a couple clicks out O pacote está pronto? O pacote está pronto Ah não, eu vou controlar ele no helicóptero Eu não acredito que eles gastaram o tanque do Polito No seu chopper É um PIGRIG E nós precisamos de um PIGRIG Agora nós precisamos de um PIGRIG Nossa, é muito difícil de controlar O que você faz para ir para frente sem ser com o arredomino? Aeee Aeee Tirou na própria perna Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá até a pista de pouso Nossa Cara Nossa Cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ame Ame As coisas importantes para se preocupar com esse pedaço estúpido. Como coisas que realmente significam algo. Não com guerras, com inimigos. As questões do coração. Se você está conversando comigo, provavelmente não. É muito difícil de dirigir isso aqui. Pilotar. Não começa, não bota pressão. É muito difícil. O negócio é difícil de fazer. Poxa, vocês querem ficar botando pressão ainda em mim? Solta! Isso! Aí! Tem que botar ali, é sério? Ah não, foi. Ainda bem. É muito difícil pilotar de papel nesse jogo. Será que eu vou pegar o jeito? Então, o químico usado, esse é? Se é um químico usado, é o que é? Ou seja, talvez seja um químico usado. Por exemplo, a próxima vez você vai se�. Mas na próxima vez você vai se�. Mas na próxima vez, não há haver. Deve nunca haver. Eu faço o melhor para você. Eu sempre tento. Oh Besides, we do one big score. We're all gonna have to go our own separate ways anyway Oh, man, I can't wait to get back to that movie studio Yo, alright, man. Well, shit, I'll let you later then, alright? What a shit show. I'll tell you what, you can take this desert and stick it. My life may be a world of pain, but from here on out, it's gonna be cool, comfortable, air-conditioned pain. Nossa Take it easy Ai, gente Olha, mudei pro Michael? Não Com quem agora? Trevor Mudou a corzinha do controle. O que que ele tá fazendo? Ah, ele vai cuidar da mulher agora I had a wonderful time, Trevor Ah But we both know, I made a vow to my husband Hmm Ah, ela vai começar a chorar, mano I know You have a great pain inside you, but you are a beautiful man Pfff I've never been so happy and so sad in my life You have a beautiful way with words I've never been so happy and so sad in my life You know Oh Oh I'm not abandoning you I'm going home Yes You just drink you Eu sei Eu sei Oh, o cara bateu o carro sozinho, é isso? Vamos ver Coisa de maluco Olha o avião lá em cima, bonito Nem vi qual parte desse vídeo Seria mais interessante pra botar no thumbnail Vou ver na hora Que eu fizer o thumbnail Vamos levar ela pra casa Vai beijar ela? Não Espere Ela vai dizer a dessa Ela vai dar um chute na bumbum Ele ficou o mesmo sentido, cara Caramba Fazendo macaquices Vamos ver, alguém vai ligar? Alguém vai ligar? Ninguém vai ligar Mas olha que vista bonita Até que os gráficos de GTA V não são tão ruinzinhos Tipo, são abaixo de tipo Red Dead The Last of Us Part 2, com certeza Mas, mas também é um jogo um pouco mais antigo, né? Enfim O que que temos de missão aqui agora? Tem missão principal Que eu vi, tinha um Tzinho ali Aonde? Aonde? Aqui, ó Trevor Tem muita missão com os outros, será? Como o Michael nem tem missão Enfim, eu vou finalizar o episódio por aqui Já que não tem sidequest Eu vou fazer essa missão ali que tem do Trevor Vou finalizar esse episódio Eu já vou iniciar o próximo Espero que tenham gostado desse episódio É isso Uma ótima noite Um bom dia Boa tarde, boa noite pra vocês Tchau, tchau Tchau